O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, decretou situação de emergência na cidade devido aos estragos provocados pela chuva. Em 12 horas, choveu 102 milímetros, representando 37% do esperado para todo o mês de dezembro, onde a média de chuva total é de 277 milímetros. A previsão, segundo a Defesa Civil, é que chova até 100 milímetros até o fim de hoje. O Rio Formiga está com nível alto, o que merece atenção das comunidades ribeirinhas. Além disso, os moradores de encostas já foram orientados com relação aos perigos de deslizamentos. Várias ruas na cidade apresentam dano estrutural e alagamentos. De acordo com o decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. Também fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de prestar assistência à população afetada. A CIDADE NO BRASIL